Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, começando a gravar mais um vlog pra vocês. Agora já são 3 horas. Eu não comecei a gravar mais cedo, gente, porque eu fui no dentista, eu encontrei com minha mãe. Eu fui no dentista pra poder ver a questão do meu aparelho, que eu falei pra vocês num vlog passado, que quebrou. Infelizmente eu vou ter que fazer um outro aparelho. O que me consola é que eu vou pagar só o preço de laboratório, se tivesse que pagar 350 reais de novo, ia ficar muito apertado pra mim, porque não tava no meu orçamento, até porque eu não contava por ter que fazer mais aparelho de novo. Mas infelizmente eu vou ter que fazer outro. Aqui em casa o serviço tá acumulado, porque ontem que foi segunda-feira de dar faxina, eu não consegui dar faxina, porque eu fui levar a Maria Eduardo de manhã no dentista, de tarde eu fiquei no hospital com uma amiga minha que tá grávida. Então já cheguei aqui, já foi a conta de pegar o Matheus na escola, já chegar em casa, organizar algumas coisas e começar a fazer jantar. Então eu não consegui fazer nada, a não ser lavar as vazias. Então hoje eu tenho que lavar a roupa e tenho que também arrumar a casa. Só que eu vou começar a dar faxina aqui em casa, aquela faxina pesada, mas eu vou começar aos poucos e eu acho que eu vou começar aqui pela cozinha. Agora já são três da tarde, não vai dar pra poder fazer tanta coisa assim, mas o que eu consegui fazer, eu mostro aí pra vocês. Eu coloquei algumas roupas pra poder bater, coloquei ali agora uma carne pra cozinhar, pra poder adiantar pro jantar. Eu vou limpar a geladeira, não vou mostrar deparadamente pra vocês, porque tem pouco tempo que eu fiz um vídeo mostrando como que eu limpo. E eu vou começar pela geladeira, eu ia começar pelo banheiro, mas acho que vou começar pela geladeira, terminei a geladeira, eu limpo o banheiro. E aí 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 Agora já são sete e meia. Eu terminei de lavar as roupas Eu só lavei aquelas roupas mesmo de vestir, as roupas de cama, toalha, eu vou deixar pra poder bater amanhã, até porque já ficou escuro e eu vou dar o foco aqui mais agora pra cozinha. Eu só consegui mesmo limpar a geladeira e eu vou começar a limpar os armários hoje. Eu não ia limpar porque eu queria trocar os papéis e eu não comprei, porque eu ainda não recebi. Mas eu vou limpar, mesmo assim, da próxima vez, já que eu tô sempre tô limpando o armário, da próxima vez eu troco. E eu queria mostrar pra vocês aqui rapidinho como que eu vou limpar a parte de cima do meu armário. Eu só vou falar como que eu limpo, porque pra mim poder mostrar aqui fica um pouco complicado, porque uma das meninas me pediu pra poder mostrar como que eu limpo. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, mas não vou colocar aqui mostrando eu limpando, porque vai ficar complicado, eu tô aqui em cima de uma cadeira pra poder conseguir limpar aqui, porque eu não tenho escada. Aqui em cima do meu armário eu coloco esse papel aqui, ó. Aqui na parte de cima dele todo tem esse papel. Porque se a gente deixar sem esse papel, vai ficar pior depois pra limpar. Essa parte aqui, ó, ela suja, mas é melhor limpar essa parte aqui do que ter que limpar isso daqui tudo. Então eu tiro isso daqui, cai um pouquinho de pó aqui na hora que a gente tira o papel, né? Mas depois é só vir passar o pano pra tirar o pó. Aí eu venho com o produto que eu vou limpar o armário, geralmente é multiuso, mas eu tô querendo trocar, porque eu acho que o multiuso, se eu posso tá enganada, eu tô fazendo o teste ainda, mas ele tá começando a enferrujar o meu armário. Então eu vou ver se eu consigo trocar também. Mas hoje eu ainda vou limpar com o multiuso ainda, porque é o que eu tenho aqui em casa. Então eu tiro esse papel aqui, passo o pano, depois só venho mesmo com o produto que eu vou limpar o armário e volto o papel pro lugar, porque aí fica mais fácil de limpar depois. Então eu vou limpar o armário, então eu vou limpar o armário, mas eu vou limpar o armário. Agora já são onze e meia. Eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui limpar, foi pouca coisa, esse vlog vai ficar inclusive curtinho, mas amanhã eu continuo mostrando pra vocês o que eu vou fazer aqui. Eu consegui limpar ali uma parte do armário, a geladeira, e foi isso, eu já aproveitei pra poder tirar algumas coisas, vou aproveitar pra poder dar algumas dicas pra vocês que tem funcionado pra mim. Eu consegui limpar essa parte aqui do armário e essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou lá dentro a organização. Aqui, ó, ficou dessa forma. Eu não sei se vocês perceberam nos outros vídeos que aqui agora tá mais vazio, e daqui a pouco eu vou falar pra vocês porque aqui também já sobrou o espaço aqui, ó. Eu tirei também algumas coisas daqui. Aqui é a parte de mantimentos, não tem tanta coisa. E pra ser bem sincera, eu tô preferindo assim, porque assim é o necessário e não tem desperdícios, se vocês me entendem. E aqui, essa parte aqui de baixo, ó. Aqui é onde que eu guardo os negócios que eu faço chup-chup. E aqui eu guardei aqui todos os meus... As coisas descartáveis. Tem ali copo, tem garrafinha, tem colher. Tem um bocado de coisa ali que é descartável. Ali o meu pote de arroz, ali açúcar, café. Ali é uns negócios também de pós em sorvete. Ali é onde eu guardo o macarrão. Nessa parte aqui do armário, ficou assim, ó. Aqui em cima aqui, ó. Sobrou também aqui um espaço. Aqui. E essa parte aqui, onde eu coloco os pratos. E aqui, a dica que eu gostaria de dar pra vocês, É porque aqui em casa eu tô procurando viver somente com o necessário. Com aquilo que eu realmente uso. Então, como vocês viram aí no meu armário, Teve algumas partes que sobrou, alguns espaços. Coisas que não estavam sobrando. Aqui eu tirei algumas vazias de plástico. Essa daqui, inclusive, é da Tapoe. É uma marca muito boa. Só que, porém, que eu não gosto dela. Porque ela é muito complicada pra poder abrir. E aqui, ó. Eu tirei esses dois joguinhos aqui de sobremesa. Pra comer sobremesa. E ainda ficou três aí no meu armário. Eu praticamente não uso isso daqui. Eu posso contar nos dedos, às vezes, que eu usei isso daqui. E mesmo assim, a gente usa só um jogo. E eu tinha ali dentro cinco. Então, eu tirei dois, deixei três. Que são os que eu mais gosto. Mais pra frente, se eu ver que eu também não vou usar os outros. Eu vou acabar tirando mais um também. Deixando mais só mesmo pra época, assim, mais especial. Então, realmente, eu tô procurando, assim, viver com aquilo que é realmente necessário. Aí, eu já tirei isso daqui. E mais pra frente, eu vou tirar mais coisas. Mas eu ainda tô na dúvida se eu vou realmente usar ou não. Porque talvez eu possa tentar fazer alguma receita. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. É isso daqui, ó. Quer ver? Essa forma aqui, ó. Isso aqui era da minha mãe. Ela me deu. Só que eu nunca usei isso daqui, gente. Mas eu ainda acho que algum dia eu ainda devo fazer alguma coisa aqui. É por isso que eu não me desfiz ainda. Mas se eu ver que eu não vou usar, eu também vou desfazer. Isso aqui também, ó. Nunca usei. Em seis anos de casado, nunca usei isso daqui. E antes de encerrar o vlog, eu vou mostrar pra vocês as caixinhas que eu consegui terminar de pintar. Umas tá faltando ainda a segunda mão de tinta e umas tá faltando verniz, mas outras eu consegui terminar. Eu tinha mostrado pra vocês num vlog que eu gravei no sábado, algumas coisas que eu tinha conseguido fazer. Só que, novamente, eu não sei o que aconteceu. O áudio do vídeo ficou péssimo. Não teve como eu postar na vídeo na segunda. E não teve como postar vídeo hoje. Geralmente, quando eu não posto na segunda, eu posto no dia seguinte, né? No caso, na terça. Só que acabou que eu não... Na correria de que foi ontem e que foi hoje, não teve como eu gravar outro vídeo pra poder colocar. Então, provavelmente, vai ter vídeo só amanhã, na quarta-feira. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho as caixinhas, como é que elas estão. Essa daqui, ó. Foi uma das que eu mais gostei. Essa daqui eu vou ficar com ela. Tá até com uma manchinha ali, que os meninos já colocaram a mão suja nela já. Porque ela tava aqui em cima da mesa, e aqui em cima da mesa tá uma bagunça. Então, eu nem vou mostrar ela aqui em cima da mesa pra vocês. Essa daqui tá faltando passar a segunda mão de tinta e passar também verniz. Aqui também tem que pintar. Essa caixinha aqui também de porta-joia, ó. Essa aqui tem uma divisória aqui dentro, que é essa divisória aqui, ó. Aí tem que colocar aqui. E essa cômoda aqui também. Essa aqui tá pronta já. Eu já pintei e já passei já o verniz também. Essa daqui também eu vou ficar com ela. E as outras eu não vou ficar. Umas já vou mandar já pra minha irmã. Porque eu não lembro se eu falei com vocês num vídeo que eu postei. Ou se foi no vlog de sábado, que eu não consegui postar. Nem vai dar pra poder postar. Que eu tô encerrando as minhas atividades com o artesanato. Pra poder me dedicar a uma outra coisa. E também com isso vai liberando espaço. E eu só vou ficando com aquilo que é realmente necessário. É lógico que às vezes a gente comete erros na vida da gente, né. É igual se eu fosse olhar o dinheiro que eu investi com coisas de artesanato. Dali pra eu poder fazer outras coisas. Mas a gente aprende aí com os erros. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Um beijo e até amanhã. Detalhe, esse barulho foi o rodo que caiu lá no banheiro. Mas eu vou deixar porque já é a milésima vez que eu tô tentando fazer esse finalzinho desse vídeo. Que não consigo. Beijão pra vocês. E aí Obrigado.